Fala, galera! Eu não sou o Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês sabem que quando eu apareço aqui no canal do Brenner, na verdade, quando aparece só eu, começando um vídeo, vocês já sabem que é pra fazer uma trollagem. Hoje eu já trouxe uma convidada especial pro canal que nem é meu, entendeu? Pra eu me ajudar a trollar o Brenner, que foi a Marina. Ei, gente! A Marina, pra quem não sabe, faz parte da produção aqui do canal e já tá querendo trollar o Brenner. Por quê? Eu já fui trollada duas vezes e eu posso deixar assim, né? Tem que ter revanche, né? Antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação, porque sai vídeo muito legal todos os dias aqui pra vocês. E comenta aqui embaixo se vocês gostam de quando eu apareço aqui no canal do Brenner pra trollar ele. Como que vai funcionar a nossa trollagem de hoje? A gente, na verdade, já começou essa trollagem. Seguinte, gente, a gente vai roubar o carro do Brenner. O carro do Brenner fica na garagem. Só que eu arrumei uma desculpa pra ele sair de casa, que eu falei que eu precisava muito de comprar uma coisa e eu não tinha tempo de ir. E aí eu coloquei o meu carro na garagem. Então quando ele chegar, ele vai ter que parar o carro dele na rua. E aí, galera, vocês já devem estar imaginando o que a gente vai fazer, né? Como eu não dirijo, eu tive que arrumar uma cúmplice pra esse vídeo que dirige, né? E a gente vai simplesmente pegar o carro do Brenner emprestado. Então, assim, sempre que ele costuma parar o carro na rua, ele costuma parar numa ruazinha ali que tem, que dá pra ver daqui, né, Nina? Se ele não perceber, eu vou passar e falar, Ai, meu bem, seu carro não tava ali? Ele vai entrar em desespero, galera. Mas, enfim, quando o Brenner voltar, eu vou falar que esse vídeo aqui é pro meu canal, tá bom? Fiquem aqui comigo até o final pra gente ver a reação do Brenner. Oi! E aí? Tá jóia? Tá gravando o vídeo. Tô gravando, inclusive, esse vídeo aqui é pro meu canal. Fala pra galera deixar um like. Galera, deixa o like. Uhul! O que você vai fazer agora? Ô, você parou a vaga. O carro não é a vaga, né? É porque o alarme do meu carro não tá funcionando. Ok, come. Você comprou o negócio que eu te pedi? Comprei. O que você vai fazer agora? Tava pensando em jogar. Jogar? Um joguinho, eu gosto de jogar. O meu joguinho. Você vai jogar? Ai, Deus. Vai lá. Pode jogar? Lógico, né, meu bem? Uai. Uai, achei que você ia precisar de mim pra alguma coisa. Não. Não vai precisar, não, né? Vou não, pode jogar. Vai. Ok, mas daqui a pouco a gente vai gravar, viu? Só que eu e a Nina, a gente vai ter que dar uma saidinha, tá bom? Pra gravar esse vídeo pra mim. Aí, enfim. Você vai agilizar o mostrinho aí, rapidinho? Vou, vou sair de novo. Alô? Oi. Compre uma batatinha pra mim. Uma batatinha, tá? A chave tá onde? Tá ali na mesa. A gente é bem parecida a chave, ó. Eu vou pegar essa aqui. Põe essa. Beleza. Galera, é o seguinte. A gente tá indo comprar a batatinha primeiro porque eu vou chegar lá com a batatinha. Falando que a gente veio comprar de uma vez pra ele. E aí, eu passei aqui na porta de casa e não vi o carro dele. Eu achei muito bizarro. Tá preparada, Nina? Preparadíssima. Ai, meu Deus do céu. Não se honra por esse momento. Ó, gente. Já peguei aqui a batatinha e um refrigerante. Que é pra ser bônus, né? A gente mimou muito esse menino. Não é? Galera, é o seguinte. Já estamos aqui no carro. A gente acabou de pegar o carro aqui. Eu espero que ele também não pode estar vendo, né? Lá do apartamento. Alguém mexer no carro dele. Porque senão ele vai estranhar. Nina, como se sente? Ela é bem diferente do que esse carro, mas... Bem diferente, né? Vale a pena pra uma trollagem, né? Uma trollagem, né? E aí, gente, a gente só vai parar o carro aqui perto mesmo. A gente nem vai ir muito longe, não. Porque senão a gente vai ter que voltar depois andando, né? A gente tem que ser inteligente também. Amor! Olha só. Comprei pra você. Não só a batatinha, como o refri. Ai, beleza. Eu fui comprar a batatinha e até comentei com a Marina que a gente não viu o seu carro. Onde você parou ele? Tá lá fora, naquela cozinha ali também. Então, a gente te olhou, não tá lá, não. Eu tenho minada lá. Tá, meu bem. Tá parado na casa. Meu bem, não tá, meu amor. A gente... Nina, tá lá. Por isso que eu tô te falando que é estranho. Dá pra ver daqui. É, dá pra ver daqui. Então vem olhar. Tanto que eu olhei quando eu cheguei. Não é possível, hein? Você trocou de carro? Não, gente. Pelo amor de Deus. A gente até achou estranho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ali, ele lá. Cadê? Ué, ele tava ali. Ele tava ali. Ele tava parado ali, ó. Naquela rua. Dá pra ver daqui. Cadê a chave do carro? Eu vou lá. Amor, calma. Calma. Amor, espera. Ai, meu Deus do céu. Eu te falei que não tava aí. Ele tava ali, amor. Mas ele não tá. Eu te falei, eu estranhei muito. Eu vou ligar. Vai ligar pra quem? Polícia. Minha bem, calma. Não vai ligar pra polícia agora. O carro tava ali. Eu te garanto que o carro tava ali. Eu acho que... Eu acho que às vezes... Por que você tá gravando? Porque é meu vídeo. É um vlog. Aconteceu isso. Eu preciso gravar. Eu acho que você pôs em outro lugar. Não, eu coloquei aqui. Gente, pelo amor de Deus. Eu mandei o carro. Quando eu cheguei no prédio, eu entrei em casa e eu vi pela janela. É meu carro aqui. Não, amor. Não vai chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Marina, fala com ele. Você nem sabe. Tem que esperar pra chamar a polícia pra carro roubado. Você tem que ter certeza que roubou. Amor, pelo amor de Deus. É lógico que ele foi roubado. Ele tava ali. Não, eu acho que você tá se precipitando. Tem que ter duas horas depois. Não achar o carro. É. Tem que esperar. Tem que esperar. Tá na lei? Eu acho que tá, mas eu sou advogada, não. Tem que esperar duas horas depois do carro ser roubado. Você tem que ter certeza. Eu tenho certeza. Ele tava ali. Não, mas como você vai falar isso pra polícia mostrar que ele tava ali? Eu vou falar, ele tava ali no... Ué, tem. Cadê o carro? A prova é essa, o carro sumiu. Isso é uma ausência de prova, eu acho. Meu Deus do céu. Gente, vocês não tão ajudando, não. Pelo amor de Deus, o que a gente faz? Ó, vamos pensar direito. Vamos pensar com a cabeça fria. Eu acho que... Se o seu carro foi roubado, já foi roubado. É, já foi roubado. E aí? Aí eu faço o quê? Espero duas horas pro cara poder fugir e ir pra mais longe? Não faz sentido, não, gente. Sinceramente. Não vou lá. Você vai lá onde? Vou procurar uma polícia. Amor, você precisa esperar. Tem que ter duas horas. Eu não vou devolver o seu celular, porque você tem que esperar. Marina, fala com ele. Não faz sentido esperar. Você tá nervoso. Vamos lá em casa tomar uma água. O cara nem tava com a chave, você tem que esperar. Não, não. Vamos em casa não. Meu carro tava aqui na rua, eu não sei por que ele não tá mais. Você tem certeza que não foi um reboque, alguma coisa? Não foi reboque. Não, ali era normal. E mesmo se fosse lugar proibido, eles iam me avisar. Amor, eu acho que você tá se precipitando. Sério. Vamos lá pra casa tomar uma água. Eu não vou tomar uma água, eu sei que o carro tava aqui. Calma. Pegaram o meu carro, velho. E vocês tão de boa ainda. Você quer pegar o meu carro e ver se a gente acha ele? Por que vai que a pessoa tá aqui perto? Mas a pessoa tá de carro, Marina. A pessoa que pegou o carro já deve ter o quê? Já deve ter umas meia hora. Aqui, a pessoa já deve tá é longe. A pessoa já deve tá em outra cidade. Só quer saber? Acho que a pessoa já até vendeu esse carro. Acho que nem compensa procurar mais. Será? Acho que sim. Já levou pra ti as manchas? Não, não. Eu acho que já há muito tempo. Tem muito tempo. Não, não deve ter feito isso não, gente. É porque demora, não. Demora nada. Eles são rápidos. Já pega... Seu carro tem alarme? Tem. Então tem que se manchar rápido. Se não fica, eu souando o alarme, chama a atenção. Amor, me dá o celular. Eu vou ligar pro meu pai. Vai ligar pro seu pai. Tá. Meu pai sempre resolve essas coisas. Amor, mas ele vai resolver o quê? Seu carro já foi. Não sei, mas eu vou ligar pra ele e ele vai saber o que fazer. Você tem seguro? Tem seguro. Então calma, velho. Não, não vou ficar calmo, não. O carro tá aqui. O carro tava aqui. Pegaram. Vou ligar pro meu pai, com certeza. Com certeza. Amor, para de gravar. Sério, meu. Não, eu não vou parar. Amor, isso aqui é um vlog do meu canal. Eu sei que é sério, mas a gente precisa registrar tudo. Mas para de gravar só pra gente poder resolver isso de direito. Não, eu vou continuar gravando. Oi. Oi, pai. Ô, pai, roubaram o meu carro. Não, eu parei o carro na rua. Estacionei. Aí eu fui pra casa, porque a Marina tinha parado o carro na minha garagem, na minha vaga lá na garagem. Aí quando eu saí aqui agora o carro não tá mais aqui, pai. Não, não guincharam o carro, não. Pegaram, realmente roubaram. A chave tá comigo, inclusive. Ô, eu tô achando isso estranho. Eu acho que já desmancharam. Eu acho que esse carro nem existe mais. Deve ser só um pouco. Pô, eu não liguei porque as meninas falaram que se ligasse pra polícia. Tinha que esperar duas horas ainda pra ligar. Tá, eu vou ligar aqui então agora. Tá bom. Tá, tá, tchau, tchau. O que foi? Calma. Você falou que não precisa esperar duas horas nada pra ligar a polícia, gente. Era pra ter ligado já há muito tempo. Não, não, amor. Não, não pode. Amor, me dá o celular, amor. Não. Você sabe o que você tá fazendo? Eu sei, mas eu acho que você tem que esperar. Deixa eu ligar pra polícia. Você tem que esperar pra ligar a polícia. Amor, meu pai falou que não precisa esperar. Meu pai falou. Eu acho que você precisa. Me empresta o celular. Me dá o celular. Não, não, não. Amor, amor, amor. Amor, deixa eu te falar uma coisa antes de você ligar. É trollagem minha e da Marina. Vocês estão brincando? Não. E onde é o carro? O que? Eu também esqueci. Não, vocês não esqueceram de onde você esconder o carro, não, velho. O carro gigante. Onde você esconder o carro? Ah, eu tô aqui com o carro. Deixa eu ver se eu lembro. Você tem que parar com essas trollagens desse jeito. Ou, deixa eu te falar. Você trollou a Marina demitindo ela por causa de chocolate? E esse nem foi bom. Eu morro de medo de cobra e ele foi o que tinha uma cobra na nossa barraca. É, Marina, toca aqui que a gente foi top. Vamos lá pegar seu carro, vem. Pra você não ficar tão angustiado. Você sabe onde ele vai? Claro que eu sei, né, meu bem? Ai, graças a Deus. É bom, né? Vem. Como que vocês fizeram isso se a chave tava lá comigo? A gente... Você lembra que o carro da Marina, a chave é igual? A gente deixou essa chave pra substituir, que é igual a sua. Caraca, a chave é exatamente igual. É exatamente igual. A gente deixou essa no lugar dessa, pegou, tiramos o carro e depois recolocamos. Vocês brilharam. Essa trollagem foi muito boa. Não, essa eu vou ter que confessar. Essa trollagem vocês superaram. Sério mesmo. E onde tá o carro? É isso que eu quero saber. O carro tá ali na rua, na frente. A gente nem parou longe. Aonde? Vamos lá, então? Vamos, vamos lá. Ai, que delícia. Pronto. Meu carro. Ai, meu Deus do céu. Seu carro é gostoso de dirigir, hein? Nossa. Você gostou, né? Você gostou de dirigir, né? Pra esconder. Não, gente, vamos pra casa, sinceramente. Nossa senhora, não tô nem acreditando que o carro ainda tá aqui. Por um momento eu achei que eu nunca mais ia ver esse carro. E posso te contar um segredo? Hum? Esse vlog que eu tava fazendo do meu canal, na verdade, não é um vlog, na verdade, era essa trollagem e é pro seu canal. Então, toma aqui a câmera e finaliza o seu vídeo. É isso aí. Não, pra falar a verdade, o carro, ele tem um rastreador que fica escondido no carro, obviamente. Então, querendo ou não, meu pai ia conseguir rastrear ele e a gente ia chegar até o carro. Então, eu tava mais tranquila em relação a isso. Ainda assim, me deu um susto. É, galera. Eu desespero, né? Eu tomei um susto. Essa trollagem não tem nem como falar que não deu certo, porque realmente deu certo. Elas conseguiram me trollar e foram além dos limites. Lembrando que vai ter volta, tá? Vai ter volta com você, vai ter volta com você ali atrás, vai ter volta com todo mundo. Porque me trollou, vai ter trollagem de volta, entendeu? Então, se vocês não quiserem perder essa trollagem de volta, se inscreve no canal aí, porque eu faço questão de vocês assistirem a trollagem que eu vou fazer com elas. E não vai ficar assim, não. A gente já tá pensando na próxima, viu? Ah, meu Deus do céu. É verdade, Nina. Tota aqui. Vamos ver se elas vão pensar. Mas você ajuda a trollar, Nath, também. Você me ajuda também? Eu sou... Quem me chamar, eu ajudo. Então, velho, é sacanagem. Ela é igual o Vini. É igual o Vini. Ajuda quem for. Deixa o like aí nesse vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri